Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago o segundo vídeo do 1 vs 5, é isso mesmo O primeiro foi um sucesso total com o team, vocês curtiram bastante E hoje eu trago, convidada da vez, na tela o ninja Aiel, da Ilha da Macacá da Kabum, da IDM Kabum O jogador que joga na rota superior e é muito conhecido pelo seu Zed O Aiel também foi top 1 do servidor nessa temporada Primeiro lugar da fila ranqueada, tem um ícone diferenciado aí pra ele Ganhou jaqueta e tudo mais, então é um jogador mecanicamente muito bom Está representando aqui os desafiantes contra 5 bronzes Brand, Yasu, Brown, Phantom e o Kong foram as escolhas dos 5 bronzes E olha, o Aiel já pode ser fechado, será que ele vai perder o jogo logo no começo? Não Se você não conhece o canal ainda, se você não conhece esse quadro Já vai se inscrevendo, não se esquece de aí deixar o seu like Que é muito importante pra gente ir no vídeo E claro, deixe nos comentários quem você quer ver no próximo 1 vs 5 Só explicando as regras O Aiel, ele ganha se ele eliminar os 5 jogadores bronzes Ou se ele destruir o Nexus Lembrando que se ele eliminar um jogador, esse jogador não pode mais sair da base Ficando 1 contra 4 E como é que os bronzes ganham? Fácil, só eliminar o Aiel e eles ganham Ou claro, destruir o Nexus Lembrando também que não vale ir pra jungle Não vale fazer dragão Não vale sair da rota do meio Todos eles na rota do meio Essas são as regras desse 1 vs 5 Então vamos ver se o Aiel repete aí os feitos do team E acaba vencendo a partida Bom, como este jogo onde os jogadores bronzes acabam indo pra cima O Brown tá conseguindo ali colocar bastante poke pra cima do Aiel E Decisive aí com o seu Zed O Aiel farmou 8, quem farmou melhor ali foi o Yasuo O time dos bronzes tem duas exaustões, né? Tanto no Yasuo quanto no Brown E o resto tá com incendiar Nessa partida nós temos um controle de grupo que é garantido Que é o do Pantheon Ele pode dar flash e atordoar O Aiel terá atordoado Então vamos ver como é que o Aiel vai trabalhar aí pra cima dos bronzes Pra realmente sair com essa vantagem E claro, uma das coisas que muitos jogadores acabaram comentando no vídeo do team foi Mas é claro que quem tá sozinho vai ganhar É 1 vs 5 Quem tá sozinho ganha muito mais experiência Pega level na frente Mas pessoal, vocês tem que lembrar também Que é 1 vs 5 Tem duas exaustões do outro lado Tem três incendiários Tem cinco flashes Tem CC Tem cinco campeões Pra colocar controle de grupo Então mesmo um jogador estando level 6 E outro estando level 3 Não, cinco jogadores level 3 Eles tem essa vantagem do controle de grupo E claro Pra ganhar Eles só precisam eliminar o Aiel Então se morrer os quatro no dive Ou no all-in E um conseguir eliminação Os bronzes ganham Então tem que jogar em conjunto Podemos reparar que o Aiel consegue um pouco Os jogadores ainda caem Até um pouco Olha o Yasuo se matando Caem um pouco no dano da torre Caem um pouco no poke Ali na Do Aiel com seus edge Perde um pouco de vida Esse Pantheon Vai tomar o dano da torre Só tentando minar um pouco Da defesa do Aiel Lembrando que eles podem dar recal Eles podem sair ali Da rota do meio E tudo mais Então Fica a escolha Sai da rota do meio Pra ir pra base Fica a escolha dos jogadores aí Dar recal e etc Foi atordoado o flash Que isso Pantheon Meu Deus do céu Quase foi eliminado Que jogada estranha do Pantheon Meu Deus do céu O dinossauro azul Foi uma jogada muito feia Gastou o flash Ele não deu incendiar E quase foi eliminado Olha o Aiel indo pra cima do Yasuo Ele vai conseguir o primeiro abate Ele para acabar perdendo Tava bastante dano Mas os bronzes não conseguem o dano Para eliminar o Aiel E ele consegue o primeiro abate Nesse 1 vs 5 Agora o Yasuo não pode mais sair da base Se transforma em 1 vs 4 Bom, o Aiel volta então Faz a sua primeira volta Ele acaba fechando aí o punhal Serrilhado Vamos ver se ele vai fazer Yumo Com o primeiro item O Yasuo já tá trolando Porque ele não pode mais voltar Ele não pode comprar qualquer item Já que ele não pode sair da sua base 2 alias de Doron pro Brand A daguinha ali pro Pantheon E o Wukong com 9 de farm Também ainda não voltou Agora 1 vs 4 Vai se tornando um pouquinho mais tranquilo Para o Aiel que pega o seu level 6 Todos os bronzes pegam o level 4 Chegam ali próximo A torre da rota do meio O Aiel ainda joga um pouco Olha, foi atordoado de novo O Pantheon pode tentar o dive Se o Pantheon é loucão Toma o primeiro hit Bloqueado pela passiva E o segundo Ele acaba tomando dano O Brown tá acertando bastante Seus quesas ali Pra cima do Aiel Mesmo assim Ainda não conseguiram esse abate O Aiel com metade da vida Não sei não, hein Tô achando que se o Aiel Vai demorar muito Os jogadores bronzes Vão estar level 6 Eles podem chegar Destruir essa torre E dar um all-in Pra cima do Aiel Bom, fica essa troca aqui no meio Um pouco de farm pro Aiel Um pouco de farm pros bronzes Que pegam o level 5 Tá voltando agora o Pantheon Que ainda tá 4 Porque ele tinha ido pra base Os outros 3 jogadores Acabaram pegando um pouquinho Mais de experiência E garantem o level 5 O Aiel tá 8 Mas ele tá bem preocupado Em farmar realmente Bem preocupado em crescer O Brown tá do Recal Agora vai ficar 1x3 Por um tempo Mostra a maestria ali O Noob Show Provoca o Aiel Os bronzes jogando De uma maneira até Bem recuada Esperando o level 6 Mesmo pra cima desse Zed E aí eu quero ver Se o Aiel vai brilhar realmente Quase foi atordoado pelo Brandy O Aiel vai ser obrigado A voltar pra base Ele tá com 1.400 de ouro Vamos ver então Pra que lado Pra que item Vai o Aiel ali Ou não Não voltou Quase Conseguiu ali o Kong Pra cima do Brandy Level 6 Para o Brandy Pegou a experiência ainda na frente Level 6 Pro Hukong O Aiel tem metade da vida Pode ser o melhor momento Pros bronzes Conseguirem esse Dive E conseguirem a vitória Pra cima do Aiel Tudo bem que ele tá level 9 O Pantan tá querendo Esse Dive Esse atordoar Acabam os Minions E o Aiel Agora o Aiel vai ser obrigado A recuar Se não ele vai tomar Dive Ah vai ter que dar Recal E é isso Vai conseguir o Recal Então Por enquanto Continua o versus 4 Continua o A0 pro Aiel Que deve perder essa torre Vamos ver Os bronzes chegam E agora sim Vão bater bastante E devem conseguir aí O First Brick Lembrando Foi muito parecido O que aconteceu no jogo Com o Tim Que os bronzes também Conseguiram aí A primeira torre do jogo O Aiel voltou Ali com o Fago Conseguiu Mais uma Dague Algumas Poções Então Tendo um pouco de vida Dano Fazendo esse seu começo de jogo Aí ficar bem forte Bom Alguns bronzes voltaram Pra base também A gente pode ver que O Brand Tá indo pro Zonya Ele voltou de Arma Guarda Caçadora Então A armadura é importante E dá um pouco de poder De habilidade Porque ele não precisa Ter muito poder de habilidade Pra vencer Ele precisa acertar O controle de grupo Incendiar E ajudar Eles estão em 4 Eles não precisam realmente Ter alguém muito forte Pra eliminar o Zed A união faz a força Galera Chegamos aqui de novo Na torre tier 2 Já perdeu um pouquinho De vida O Aiel vai farmando Quase o All-In Nossa O Panthion Tancou na pasta E o dano da torre Porque ele poderia Ter sido abatido O Aiel tá de teleporte Mas ele ainda nem usou Também né Então Às vezes poderia mudar Até pra um Cendiar Onde foi pra cima Quebrável ali Do Brown segura Enquanto o Panthion Vai dar recal Isso vai dar tempo Pro Aiel Farmar Vamos farmando Pegando ouro E aí Transformando isso Em itens melhores Ele farma até Tranquilamente Só last hit mesmo Opa Conseguiu Só last hit mesmo Pra acabar não perdendo Nenhum minion Enquanto dois jogadores Voltaram Ficou somente O Brand E o Wukong Pode ser um momento Pro Aiel Reconhecer que todo mundo Voltou Olha Desviou É mostrar maestria Que isso Temos o Aiel Level 11 Os jogadores estão Level 7 O Panthion pode pra cima Atordoou Foi pra cima Não deu tanto dano O Aiel devolve Bastante dano Pra cima do Panthion Mas não teve Falou Eu pedi ninguém O dinossauro Foi testar O dano que ele causaria E o dano que ele receberia Aí Desse Zed E acabou Vendo que tá machucando Mesmo o Aiel Chegamos aqui Próximo a Tier 2 De novo O Aiel joga Suas sombras Não consegue acertar A segunda shuriken Ali da sombra Pra cima do Brand Com a arma Ele pode tentar Ir pra cima Eu sinto que toda hora O Aiel tá dando Aqueles passos de Gente Vou dar o Aiel Vou pra cima Vou eliminar vocês Mas claro Ele joga de uma maneira Bem cautelosa Ali é o seu principal campeão Então Ele sabe do potencial Do seu Zed Da vida do Wukong Que acabou de chegar Da base E foi obrigado A comer algumas poções Três jogadores Ali São frágeis Enquanto o Aiel Level 11 ainda É bem forte Esse Panto tá pedindo Pra tomar Uma agressão Do Aiel Tá pedindo Foi Foi pra cima do Aiel Vai ultar o Pantel E foi pra cima Vai ultar o 1x3 O flash Todo mundo Wukong foi pra cima Ultou o Aiel Ele pode acabar perdendo Mas volta na sua sombra E o Aiel consegue O abate Pra cima do Pantel Demorou pra ir pra cima Ali o Wukong O Brand Não fez nada Não tentou realmente Ah usou seu ultimate Usou tudo Que podia Mas não tinha muito o que fazer E o Brown Que tinha o Exaust Estava na base Lembrando agora Que o Pantel Ele morreu Então ele não pode mais Voltar pro jogo 3 Brown Brand De Wukong Eles tem que ficar Realmente juntos Eles Juntos Eles podem vencer Enquanto o Aiel De ultimate Quando ele for Ali mais agressivo Enquanto da exaustão Do controle de grupo E do dano Então não está nada perdido Ainda pro jogador Do Aiel O bronze E o Aiel Vai sendo Tentando ser Mais seguro possível Pra vencer Tá aí Joga a sombra pra um lado Shuriken pro outro Olha lá Ronaldinho Foi pra cima Desviou Mas vai tomar Utou Ali o Wukong Saiu com o flash Desviou de tudo Exaustão meio atrasada O Aiel recua E um show De horrores Dos bronzes O Aiel sai Vindo Os bronzes vão avançando Aqui Invisível Utou Utou não Eu falei Utou Ele só foi pra cima Invisível mesmo Tomou muito dano O Aiel perdeu Bastante vida O Rodrigo Com seu branch Tentando ir pra cima Ali Mas não vai fechar Olha eles conseguem Tirar o Aiel Chega na torre Então uma onda de minus boa Mas o Nobyshow Vai ter que recuar E o Aiel Cancelou seu recal Vai farmar bem Aí a onda de minus Que isso? O Wukong Utou Sozinho No nada O Wukong Que ultimate estranho Foi esse? Foi realmente Um Nobyshow O Aiel foi pra cima Utou Vai eliminar o Rodrigo Saiu muito bem Consegue o abate Em cima do Brand Fica um Versus dois O Aiel aos poucos Vai eliminando Os jogadores bronzes O Nobyshow Pode ser Pego muitos Pingues Pra tomar cuidado Passeu pra cima dele Foi Vai ter ultimate O Aiel vai ser lutado Levantado Foi obrigado a correr Mais um hit Vai ser atordoando Ele pode morrer Foi a clápea dele Sendear Os bronzes Vencem O Versus cinco O Aiel Tomou O All-Win Muito bem jogado Pelo Brown E pelo Wukong Que partida emocionante E agora Eu vou conversar Com o Aiel Quero saber Dele O que aconteceu E por que Ele perdeu Aiel Tá por aí Ué Tô sim Cara O que que aconteceu Que você Perdeu Essa partida Mano Sei lá Fiquei empolgado Aí eu Tá ligado Me animei ali Deia tomar pra frente É um Brown Tá ligado Sim Você tomou a passiva Do Brown E depois Incendiado Do Kong Aí você Tomou no Aki Up Tomou a tordoar E o Wun Metendo pra longe Eu fui muito impaciente Me diz O que que foi mais difícil O que que você achou Desse um versus cinco Aí Como é que é jogar isso Cara É muito divertido Sério É muito divertido Que tipo É só ser paciente Que você ganha Tá ligado Mas Eu não sou nem um pouco paciente Então Me fudir Mas o negócio é que Pô O Brand Foi bem chato Tá ligado Ficou nos reuniando bastante Aí ficou o Panther Deuando o Lancinha O Brown Dando um pouco Com o Q Mas o resto Foi ok Você acha que eles poderiam Ter dado a win Em você Em alguma hora Ali Você sentiu Tipo Putz Vou perder agora E eles acabaram Não dando pra cima Porque Realmente Não reconheceram Ali Cara Eu acho que dava Pra deixar ele matar Mais vezes O Kong Podia dar um flash Junto Assim Eu acho que dava De matar Todo mundo Coordenasse o flash Junto Tá ligado Aham Bom Beleza Tem alguém que você quer Desafiar esse 1 vs 5 Tem alguém que você quer Ver jogando aqui Ah eu quero ver jogando Deixa eu pensar Um player que você fala Assim não Quero ver ele Enfrentando aí o 5 Quero ver o Rieve Rieve Fechou então Rieve tá convocado Vou convidar ele Pra participar Do próximo 1 vs 5 Aiel Muito muito obrigado Por ter participado Eu vou deixar Todas as suas redes sociais Na descrição Do vídeo Pra galera te conhecer Quem não conhece ainda E Dá uma palavra Pro pessoal Quer falar alguma coisa Ah só Agradecer a galera Que me acompanha E tal Pra quem tá assistindo o vídeo Também Tamo junto Acontece né Tem vezes que a gente Passa vergonha mesmo Pra aprender É isso Valeu Aiel Valeu Tamo junto Bom galera Te ver no próximo Valeu Fui Tchau 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 Tchau